Fala caras, bem-vindos a mais um vídeo no canal, John John aqui, hoje eu retorno com Renegade Ops, só que dessa vez co-op com o Victor, estreando aí a participação dele no canal Infelizmente aconteceu um problema aqui no meu computador, eu não sei o que aconteceu Que o Skype não, o Skype sei lá, deu uma pane no Skype, então infelizmente a voz do Victor ficou quase inaudível E não atrapalhe muito aí o vídeo, quem está assistindo ao vídeo, beleza? Vambora, Renegade Ops, co-op com o Victor Ah tá, entendi, entendi, agora eu entendi Ah, olha só aqui, defesa, off é o que? Arma secundária e heavy gun Eu só deu pra fazer um, só o def... não tem mais ponto Você clicou pra seguir o poema no... não é que ficou? Ahn? Não, não, já equipou já Agora deixa eu perguntar um negócio É... se eu não usar os meus upgrades que eu não acabo a partida, eu perco? Não, ele fica guardado, ele fica lá Você pode juntar pra comprar um mais caro, né? Aê! Você é azul ou laranja? Vermelho. Eu sou azul. Como é que muda essa cor? Não faço ideia. Não deve ser que é a tua mágica. É, deve ser. Eu acho que é por personagem. É. É verdade. Caraca, que maneiro o teu tiro. Bora correr. Aperta shift. Ah não, não sei se você não está me controlando. É A. É todo B. Olha que legal. Está foguinho. Tipo no... do Bad Max. É. Opa. Opa, estou batendo tudo aqui. Caraca, eu também. Esse tem tipo uma arma secundária que as vezes você pega. É, o meu é um... O meu é tipo um tanque. Não, não. O poder. Esse é o poder. Aí tem a arma secundária. Ah, a arma secundária eu não... O fogo. Quando eu pegar eu vou... eu disparo. O que eu vou pegar? Não, não. Eu vou pegar. Agora eu vou pegar. O que é isso? Não vai pegar. Não, não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Peguei um bônus aqui Aí, tá vendo isso aqui, ó Isso aqui é munição, que a gente não tá com ela É uma munição isso aí Você tá conseguindo usar seu poder aí? Eu tô... não, usar o poder eu sei Caraca, tu tirou tua massa Eu peguei um poderzinho Agora... Aí eu peguei um poderzinho, quer ver, ó Que aí, com o meu botão direito, ó Que tipo que é? Ah, que maneiro Aí você apertar, é tipo um... nossa chama Deixa eu pegar os alinhardos Tem três, eu acho Tem um que é um choque Tem uns mísseis Aqui é a munição Deixa eu pegar a mão Eu gostei desse personagem Peguei? Eu tô com um lança-missal agora Olha lá Massa É Aí você pega a munição, pega a munição aqui, ó Nossa Caraca Que que eu fiz ali? Meu Deus do céu Eu não consigo ver sua vida Eles não colocaram isso Co-op, eu podia ter colocado Mas... Quero que você está aqui Obrigado Um toque Opa E eu fico vulnerável Meu Deus desse seu poder O seu poder deixa te invulnerável também, mas... O meu da invulnerável e dá dano ainda O que teve? O que era você? Eu tô fazendo o Drift aqui Ai, ai não Ah não Aconteceu, aconteceu Caiu Não tô voltando Ah tá Tem que ser o bônus dele Opa Caótico Muitos Esses mísseis Ah é pela rampa que tem que ir Uou Primeira vez que eu pulo Nunca tinha pulado nesse jogo Maneiro Aqui é pra deixar os prisioneiros Essa é minha mulherzinha A história é boa Essa Natasha aí vai vacilar com a gente Spoiler É pra fazer o que agora Isso aí dá pra passar na água É pra parar o míssel Deixa eu ver se dá pra passar na água Ah merda, não dá não Vou dar respawn aqui Aconteceu Morreu ou não Morri Morri mas não conta como morte Ah tá Eu tô indo devagar aqui Dá pra se Ai, caiu no rio de novo Puta merda Pode ir, pode ir Eu tô indo devagar aqui pra Pra dar tempo Pra você chegar aqui Ah mano, aquele lugar aqui Nossa, o que que eu fiz? Meu Deus do céu Sai, 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 sai Mas tem o poder Chegando Não, eu cheguei Caraca O nível de destruição disso aqui é absurdo É muito legal Tem um peso leve Ah, eu tô com a metralhadora Eu não tô no 3 já Você tá com o 2 né Tem 3 leves Tem um negócio aqui que você não quer não Acho que é pra você isso aqui Ah, um poderzinho É bom que eu não Esse aqui é um choque Aperta e segura Então a gente vai Tem coisa aí? Eu tô vendo aqui Acho que não Tem, tem, tem ali Na nossa direção Tô esperando Pra trás, pra trás Tô indo aí Pera aí E é o Makuma É divertido esse jogo aqui Mas eu só gosto dele Mais em co-op mesmo Não sei De repente Se eu tentar jogar mais vezes Singleplay Talvez eu goste mais dele Nossa Porque essa arma minha é boa Pra poder matar esses Quanto mais fortes Você perde Eu não reparei Mas você perde Por um acaso Ai não Puta merda Ai merda Vou cair Nossa Que que é isso aqui Ah é você Caraca Vi uns tiros ali O que que tá me faltando Toma eu poder Sortei esse tirozinho aqui Que eu vou dar um tiro aqui Pra você ver como que ele é Quer ver ele aqui No vácuo Aperta e segura Tem uma missão para você Quando a Natasha está ocupada LVA Aqui não apareceu Não apareceu não Não apareceu não Não apareceu não Vou tentar soltar outro Pra nem alguém Caraca Estou sem de vida É Uou Nossa Nível de destruição Muito alto Muito bom Caraca Esse aqui me lembra Jogos antigos De Ah não Pegou Não podia ter deixado Não podia ter deixado Quando a próxima área É guardada por Sérgenio Você precisa encontrar Um jeito de seque Para sequear Não Eu não tenho outra arma. Você sabe o drill. Take care of the soldiers. Nossa, caiu um mortal na minha, um mortal, um tiro de emissão, ai, quase, acho que me pegou, tem que usar um turbo ali, senão, usa o poder pra ver, meu poder, o escudinho que escudinho é esse? é o escudo do seu personagem, não, mas o meu não tem escudo não, o meu é metralhadora Ah, é, eu não quero passar o dedo, né, nossa, tem bastante coisa de lá Essas torrezinhas tem que usar por 50 pra ficar aqui Cara, jogar missão em construção é muito legal Olha aqui, pega, pega aqui, pega aqui, em cima de mim, você pegou? Aê, agora eu to me falando Quase que eu peguei sem querer de novo Nossa, eu ganhei de novo no local, vou roubar ele agora Não! Não! É, tá pra... Lá pra... pra direita, viu? Melhor a gente ir logo lá Tá me vendo? Ah, tô indo aí Ai! Quase tô indo aí Olha essa construção aí Olha lá, ele lá Nossa! Caramba! Tem outra Vou carregar em noite, Geraldo Mata com um tiro só Cadê você? Rapaz, acho que eu me perdi Pera aí, você tá lá em cima Deixa eu voltar pra aí Nossa, vou morrer Meu Deus Meu Deus Morri... Morreu? Eu acho que... Ah não, a gente foi derrotado Ué, foi derrotado ou venceu? Agora não entendi Tem que morrer agora Tem que morrer agora Tem que morrer agora Tem que morrer Metro Que morrer agora Deixa eu trocar Não, 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 não Ah, estamos perto já. Deixa eu ver. Ah, eu já cheguei. Ah, eu já matei um. Tem uns carros. Estão colocando fogo em tudo. Olha que tiro meu. Tem um fogo lá. Tá vendo? É a missa. É a missa de um céu. Agora, vamos terminar isso. Nós precisamos dar uma carta para acessar o local. Calma aí. Ah, beleza. Claro. Nossa, o que foi isso que você pegou? Vou pegar aqui. Como é que abre? Ah, tá. Tá um missa lá. É. A gente tem que destruir aqueles canos lá. Buenos peoples. Carinhas. Então, esse foi um pedaço da segunda fase. Volto no próximo vídeo com mais outro pedaço da segunda fase de Renegade Ops. Como eu disse, eu não tenho certeza se eu vou fazer um detonado completo. Mas eu vou soltando alguns vídeos aí conforme eu vá jogando. Porque esse jogo é muito divertido. É uma história em quadrinho interativa. Tá bem legal. Valeu e aquele abraço. Tchau. Tchau.